Praia, sol, calor, verão, vou te dar uma dica muito importante. Você tem tomado água para não desidratar? É, temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde nesse verão. Falando em saúde, vamos chamar a nossa apresentadora, doutora Vanessa. Você já ouviu falar que raspar a língua é importante para a sua saúde? A doutora Vanessa de Castro vai nos explicar os benefícios desse ato. É com você, doutora. Espero que estejam bem. Sou Vanessa de Castro, médica integrativa e gastroenterologista com foco na saúde do intestino. Vamos conversar sobre os benefícios da raspagem da língua como um hábito para melhorar a sua saúde. De uns tempos pra cá, o hábito de raspar a língua vem ganhando notoriedade e se tornando cada vez mais popular entre os preocupados com a saúde e o bem-estar. Contudo, essa prática está longe de ser uma novidade. Raspar a língua ao acordar é um cuidado originário da medicina milenar, que visa a harmonia entre o corpo, a mente e a alma. Segundo a tradição, a língua é considerada o espelho da saúde e merece uma atenção especial na hora da higiene pessoal. Não basta apenas escovar os dentes e passar o fio dental. É preciso também fazer a higiene da língua. Tendo isso em vista, que tal dar uma chance ao hábito? Diferente da medicina tradicional, a medicina integrativa compreende a saúde de forma integral e busca promover o equilíbrio do indivíduo como um todo. A partir de suas características, como cor e aspecto, é possível obter informações valiosas, identificar possíveis problemas de saúde. Para preservar a harmonia do corpo e manter a língua saudável, úmida, rosa, flexível, lisa e sem fissuras, é importante remover bactérias e toxinas que se acumulam durante a noite. É natural apresentar uma camada esbranquiçada no dorso da língua, que tende a se formar com um acúmulo de substâncias, restos alimentares e bactérias mortas na boca. Quando não é devidamente removida, pode comprometer a capacidade de saborear os alimentos, prejudicar o processo digestivo, mau hálito e causar infecções e inflamações, aumentando a chance de várias doenças. Raspar a língua antes de escovar os dentes é uma medida preventiva, que evita a reabsorção dessas toxinas e ajuda a preservar o bem-estar, a imunidade do indivíduo. Além disso, este simples hábito produz outros benefícios, como aumento na produção de saliva, melhora na saúde da gengiva, intensificação do paladar, ajuda na prevenção de cáries, melhora a saúde do intestino e qual a melhor hora do dia para realizar a higienização da língua. O ideal é colocar o cuidado em prática logo pela manhã. Isso porque raspar a língua ao acordar antes mesmo de escovar os dentes e de ingerir água ou qualquer outro tipo de líquido é possível impedir que as impurezas que foram produzidas durante a noite sejam ingeridas e reabsorvidas pelo sistema digestivo. Além de começar o dia desta forma, você também pode realizar a raspagem da língua à noite, antes de ir dormir. Não existe um limite definido a respeito de quantas vezes devemos raspar a língua diariamente. O importante é que o hábito faça parte da rotina. Se você estiver com algum corte, um machucado, afta ou bolha na língua, evite realizar a raspagem até que a ferida esteja completamente cicatrizada. Pode ser realizado com qualquer dispositivo, como uma colher, um dispositivo de plástico vendido na farmácia ou de cobre. Eu, particularmente, gosto de cobre, por ser um material maleável e que permite ser moldado à curvatura da língua. E resumo, a raspagem da língua contribui para uma melhor higiene oral, que por sua vez é importante para a saúde intestinal e cerebral. Cuide de você e da sua saúde. Te vejo na próxima semana. Beijos! Tchau! Tchau!